O estádio municipal Ronaldo Junqueira foi interditado na última sexta-feira. A interdição teria ocorrido porque o local não atende as exigências necessárias para a realização de um evento esportivo, com a falta da entrega dos laudos do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura Ucreia e também o da Polícia Militar. O secretário de Esportes conta que tudo já foi encaminhado e agora aguardam a liberação. Infelizmente não chegou no tempo hábil e com isso fez com que o estádio fosse interditado na sua primeira semana, nos primeiros jogos do campeonato e com isso nós estamos correndo para que possamos conseguir essa liberação o mais rápido possível junto aos órgãos competentes em Belo Horizonte. O estádio passa por algumas melhorias. No local, funcionários municipais cortam a grama e arrumam alguns buracos. Tudo para estar apto para o campeonato mineiro dos módulos 1 e 2. Estamos aqui aproveitando esse tempo para fazermos algumas melhoras no estádio municipal do Dr. Ronaldo Junqueira, algumas solicitações por parte dos laudos que foram encaminhados a Belo Horizonte para que pudéssemos melhorar o estádio e com isso nós estamos fazendo as melhorias necessárias para que o estádio possa estar em perfeita condição para a disputa do campeonato mineiro do módulo 1 e do módulo 2 neste ano de 2013. O primeiro jogo da Caldense na estreia do campeonato mineiro contra o Guarani aconteceu aqui no estádio, pois a veterana ainda não tinha sido avisada do caso. Caso a situação não seja resolvida, os times precisarão agendar os jogos em outros estádios, que já é o caso do Vulcão, que no dia 24 de fevereiro enfrentará o Tricordiano na cidade de Guaxupé. Outras melhorias acontecem em áreas esportivas de poços. A quadra poliesportiva no Parque das Nações passa por reformas. Está sendo colocado um muro e sendo feito reparos nas telas. De acordo com o secretário, o trabalho é executado rapidamente para que a comunidade possa logo usufruir das melhorias. Estamos fazendo uma intervenção, algumas melhorias, algumas benfeitorias naquela quadra esportiva para que os mesmos possam utilizar de uma maneira bastante intensa e possamos ali também fazer os projetos sociais, esportivos, que nós estamos pleiteando para este ano de 2013 ser mais intenso em todos os locais de poços de caldas. Seu João Nogueira é o fundador de uma escolinha de futebol. 98 pessoas da Zona Sul participam e a reforma era muito esperada e por isso ele comemora. A facilidade para a gente trabalhar é outra, a gente tem mais segurança no trabalho e até mesmo a visibilidade para as pessoas que estão ali dentro da quadra já olham e falam, olha que bonito, está muradinha, está fechadinha, já tem uma certa tranquilidade e segurança.